Quem tá sofrendo aí? Gostar stories com o outro não muda a história da gente Tirar a roupa pra outro não vai me tirar da mente Vai sair na cesta só pra tomar uma E arruma romance de segunda Vai entrar no quarto, deixa acontecer Aí eu quero ver se ele vai aguentar a pressão de te ver nua Aposto que ele mal vai conseguir dar uma Vai dar aquela emocionada antes da hora E dar desculpa porque você é gostosa Cê vai sair do modelo decepcionada E vai falar pro trouxa que a noite foi massa Aí cê vai lembrar o canto que eu era foda Te pegando gostoso do jeito que cê gosta Vai sair na cesta só pra tomar uma E arruma romance de segunda Vai entrar no quarto, deixa acontecer Aí eu quero ver se ele vai aguentar a pressão de te ver nua Aposto que ele mal vai conseguir dar uma Vai dar aquela emocionada antes da hora E dar desculpa porque você é gostosa Cê vai sair na cesta só pra tomar uma Cê vai sair do modelo decepcionada E vai falar pro trouxa que a noite foi massa Aí cê vai lembrar o tanto que eu era foda Te pegando gostoso Aí eu quero ver se ele vai aguentar a pressão de te ver nua Aposto que ele mal vai conseguir dar uma Aposto que ele mal vai conseguir dar uma Vai dar aquela emocionada antes da hora E dar desculpa porque você é gostosa Cê vai sair do modelo decepcionada E vai falar pro trouxa que a noite foi massa Aí cê vai lembrar o tanto que eu era foda Te pegando gostoso Do jeito que cê gosta Aô, filho do Mijeka Usa Galó Eu não quero nem imaginar isso acontecendo